MÚSICA 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 Levantamento do Marcos Goinha na meia altura, passa por todo mundo! A bola sobra! Vai meter uma bicicleta, vem o João Vitor! GOOOOOOOL!!! O Dugazinho Porto Velho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.